Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo para o canal, começando mais um vlog de produção. Na verdade, gente, hoje não vai ser vlog, hoje eu só vou fazer aqui para vocês aquela hashtag lucrando com as sobras da PoliArts e Crochê, né? Essa hashtag que está fazendo aí muitas crocheteiras usarem as sobrinhas que estão guardadas lá no armário. Então, vou fazer com vocês aqui, chega de enrolação e bora para o vídeo, mas não se esqueçam, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho todas para o YouTube mandar todos os vídeos para vocês e vamos lá para o vídeo. Bem, eu vou usar aqui as sobrinhas que eu tenho em casa. Eu tenho sobra para fazer a capa de botijão, eu vou usar esse vermelho aqui que está sobrando, gente. Se eu não me engano, esse aqui é da Ritex, fio 6 também. Esse aqui é o da Apolo, fio 6. Esse aqui também é o da Ritex, fio 6. Só tenho um pouquinho dele, gente. Esse daqui é para fazer as folhinhas, olha, porque eu vou fazer uma flor, o restinho de duna e esse aqui, gente, eu já tenho muito tempo esse duna aqui, gente. Muito tempo mesmo, deve ter uns 3 anos que eu tenho esse duna. Nunca usei dinheiro guardado, né, gente? Vou usar para fazer essa florzinha. Então, vou usar todos esses restinhos aqui, olha só. E aí, quando eu tiver feito a minha capa, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vou usar agulha 3,5 e bora lá confeccionar, gente. Vamos crochetar. Pronto, meninas. Terminei minha capa de botijão. E olha, vocês já estão vendo aí como está maravilhosa, né? Só de olhar assim aberta, sem estar aberta. Trouxe também com as anotações aqui para mostrar para vocês. Já anotei o tamanho, a grama, quanto que eu gastei, quanto eu vou vender e vou falar para vocês, tá bom? Não esqueçam, pessoal, de deixar o joinha, tá bom? De deixar o sininho ativado para receber todas as notificações aqui do canal, tá bom? E você que gostar da minha capa de botijão, deixe aí no comentário, tá bom? O que vocês acham? E eu vou mostrar para vocês ela aberta. Como ela está. Olha que maravilhosa, gente. Olha só como ela está linda, 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 gente. Eu fiquei encantada. Amei fazer. Olha. Gente, eu vou deixar o link da videoaula dessa capa aqui na descrição, tá bom? Coloquei minha etiqueta. Olha só. Fiz aqui o cordãozinho. Essa flor que ficou... Eu fiquei encantada com essa flor. Essa flor aqui, pessoal, eu fiz no fio Duna. Eu tinha esse fio Duna aqui, foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Há muito tempo que estava aqui esse fio Duna e eu resolvi usar agora, né? Foi bom. Esse daqui, pessoal, não deu para fazer com aquela sobra, porque não deu. E aquela sobra é diferente desse, então eu tive que desmanchar. Quando estava... Tinha feito várias já e aí quando chegou no limite já não deu. Eu tive que desmanchar. E para abrir um novo desse daqui, que é o fio Aero Roma, tá bom? Mesclado. E olha só os babadinhos. Esse daqui, pessoal, foi feito no restante, né? Sobras do fio Apolo, né? Esse aqui é as sobras do fio Ritex. Ristex, se não me engano. Aí aqui coloquei pérolas, olha. Gente, ficou um encanto essa capa. Eu amei, de verdade. Agora, vou passar para vocês as medidas, tá bom? Olha só. Essa capa, ela ficou medindo de comprimento 53 centímetros, tá? Comprimento 53 centímetros. E a largura, 90, 95 centímetros de largura, tá, gente? Então, assim, ela ficou bem grande, bem, assim, o tamanho certinho do, como vocês viram na foto, do botijão. Ficou muito bom. Bem, o material gasto para fazer essa capa, eu gastei 534 gramas, gente. Olha só, muito pouquinho o fio, né? Então, então, eu gastei para fazer essa capa 16 reais e 74 centavos. Gente, como essa capa é para uma pessoa muito especial, que é a minha irmã, e eu fiz com sobras. Eu sei que sobras é dinheiro, né, gente? Não é nada jogado fora. Sobra é dinheiro, porque a gente gastou, a gente pagou naquele material. Mas, como é minha irmã, então, eu deixei para fazer para ela essa capa com sobra, tá bom? E vou vender para ela 40 reais, gente. Então, eu vou lucrar nessa capa 23 reais e 26 centavos. Se fosse, e eu estou cobrando aqui só o material, tá, gente? E uma porcentagenzinha em cima aí do meu tempo gasto para fazer. Eu demorei para fazer ela, porque eu estava com outras coisas para fazer. Mas só por isso, tá, gente? Por isso que eu demorei para fazer ela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam do meu joinha. Não esqueça, se você que não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. De deixar esse seu comentário. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão até o final desse vídeo comigo, tá bom? E beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Deus permitir.